A vice-presidente do Vietnã tinha estado em São Paulo para uma conferência de cúpula das mulheres e a presidente Dilma convidou-a a vir à Brasília para um encontro bilateral, uma visita que acabou se tornando um reflexo do fortalecimento, do processo de fortalecimento porque vem passando as relações bilaterais entre o Brasil e o Vietnã. Veja que entre 2003 e 2012 cresceu de mais de 6 mil por cento o comércio entre os dois países, fruto das experiências próprias de cada um dos lados. E se falou também sobre o futuro, no sentido de como é que essa relação pode ainda mais se adensar com a perspectiva de retomada de consultas políticas, dos mecanismos que já existem à disposição dos dois países para encontros de nível diplomático e que também poderão servir para projetar acordos em outras áreas. Um outro tema que me ocorre é o fato de o Vietnã ser um dos países mais atuantes dentro da ASEAN, que é um bloco de 10 países asiáticos que está crescendo, que está também adquirindo outros foros e que pode vir a ser parceiro estratégico do Brasil no futuro. Obrigado.